Acelera motorista! Eu tô indo! Calma, criançada! Trezinho da alegria, piwi! Olha! É um caminhão carreta da alegria! Acelera, totorista! Espera aí! Tem alguém que aí não pagou pra entrar no Trezinho da alegria! Quem é? Trezinho da alegria, piwi! Trezinho da alegria, piwi! Quem que é entrar no Trezinho da alegria? Olha! Quem que é entrar no Trezinho da alegria? Olha! 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 Tia Moitinha! Tia Moitinha! Você viu que chegou? Tia Moitinha! Tia Moitinha! Tia Moitinha! Tia Moitinha! Não é bonito, não é? Não é bonito? Vocês querem entrar? Tia Moitinha! Tia Moitinha! Tia Moitinha! Eu posso entrar? Posso? Posso? Pode! Pode sim! Eu estou tão feliz que vou andar no Trezinho da alegria Que vou até dar mortal Mortarista Ui 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 Mortarista Ai, ai, ai Acelera Quanto dinheiro eu vou poder andar no trenzinho? Acelera 25 reais 25 reais 25 Acelera Não, eu não tenho esse dinheiro não Não? Não? Não, eu não tenho não Não? Não Não tenho Então eu não vou poder andar no trenzinho da alegria, não? Não, pai Ah não, tia Mãidinha Mãe, 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 mãe Olha o trenzinho da alegria ali Vamos lá, filha Vamos ver Vamos lá, mãe Quero ir Moça, moça, moça Oi Mortarista Quanto é? 25 reais Vai, filha Vai, pega um lugar Pega um bom lugar É, vai aqui em cima Ui Ui Vamos partir Vai, motorista Não tenho medo de correr Tia Mãidinha Tia Mãidinha Eu queria dar uma volta no quarteirão de trenzinho Mas eu não tenho dinheiro Tia Mãidinha Tia Mãidinha Tia Mãidinha Tia Mãidinha Ah, outro trenzinho Tia Mãidinha Tia Mãidinha Cinco reais Tia Mãidinha Tia Mãidinha Trenzinho da Alegria, Trenzinho da Alegria! O Trenzinho da Alegria voltou! Gente, eu vou dar uma paradinha para o meu banheiro, eu já volto! E o motorista foi no banheiro! Ai, ai, esse foi o melhor trenzinho de todos! É a melhor experiência que eu já tive! Eu até pedi para minha mãe para eu ir de novo, porque foi muito, muito, muito legal! Os bonecos dançando, a música, as luzes... E ele é enorme! Ele tem dois andares! Você vai de novo, de novo? Eu vou, eu vou de novo! Eu pedi para minha mamãe, ela vai pagar para mim! Ah, legal! Eu estou muito, muito feliz! Ah, ela está feliz! Ela está feliz! Legal, né? Tia Mandinha! Oi! Deixa eu ir! Não, 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 não! Ah, não! Vale fazer uma ligação! Espera aí! Tá bom, vou esperar! Oi, mocinha! Oi! Ai! O que é isso? Eu vou ir segurando aqui atrás do ônibus, tá bom? Tá bom? Mãe, tem um mosquitinho limpindo no meu ouvido! Ai, ai, ai! Não, sou eu! Sou eu! Bate, mãe! Bate! Acelera, motorista! Acelera! Acelera! Lóquins! Lóquins! Desce daí! Não, Tia Mandinha, eu quero andar no trenzinho! Desce, Lóquins! Desce! Não, Tia Mandinha, espera um pouquinho, Tia Mandinha, está andando muito rápido, Tia Mandinha! Não, vamos descer! Três e da alegria! Piuê, três e da alegria! Batoria, se espera! Não espera, não! Acelera! Acelera! Motorista! Motorista! Puxando meu cabelo! Eu tô segurando aqui, eu tô segurando! Piuê! Motorista! Motorista! No freio, não! Acelera! Piuê! Acelera! Pateu! Acelera, motorista! Tá lindo! Tá lindo! Tchau, meu querido Sada! Bem-vindo à alegria, Piuê! 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 Piu! O que que ele parou? Certo meu cabelo, menino! Sai, sai, sai! Acelera, motorista! Espera aí! Tem alguém que aí não pagou pra entrar no freio da alegria! Quem é? Quem é o entrústico? Quem é o entrústico? Tem um pedido aqui, a tia dele! Mas eu não entrei, eu só segurei! Não pode segurar atrás, não? Não pode! Você tá voltando sem pagar! E meu nome! Tá bom! Não! Não vai compartilhar, não! Eu falei que não podia! Agora eu vou deixar você nessa estrada! Três em da alegria, Piuê! Três em da alegria! Ela falou que não podia ir atrás! Não falou nada de ir do lado, né? Pô, pô! Pô, pô! Acelera! Pô, pô! Piu e piu e... Pô, pô! Pô, pô! Espera aí! Pô, pô! Alguém entrou de novo nesse trem! O intruso! Quem é? Ela não me viu! Ela não me viu! Ei, eu já falei pra você que não é pra ficar segurando aí! Tá bom, desculpa! Você vai parar de segurar agora? Eu não preciso, sabe por quê? Porque eu vou ter o meu... Meu ônibus da alegria! O meu trenzinho da alegria! Quer ver? Então cadê o seu trenzinho da alegria? Ele tá aqui nesse volante! Que volante? Aqui, ó! Vou escolher um trenzinho! Oh, olha! É um caminhão carreta da alegria! Viu? Quem quer ir no meu caminhão? Eu! Eu! Acelera! Quem foi que deixou ficar segurando no meu caminhão? Ah, eu não quero pagar, não! Acelera! Eu não deixei ficar segurando no meu caminhão, desce! Pode ir no meu caminhão também! Não, desce do meu caminhão, desce! Eu não deixei ficar segurando! Não! Vou sem papo na estrada! Não, desce do meu caminhão, desce! Agora é o nosso caminhão! Desce do caminhão, desce! Aí, quebrou! Quem é que vai salvar a gente? Piuí! Piuí! Trenzinho da Tia Flávia! Piuí! Pera! Para! Para! Oi! Quem é você? A Tia Flávia! Você é a Tia Flávia! Isso! A Flávia veio salvar a gente! É porque, Tia Flávia, o nosso trenzinho quebrou! Vocês estão perdidos? A gente está perdido! Tem como levar a gente no trenzinho da Tia Flávia? Sim! Pode subir todo mundo! Mas eu estou com medo desse trenzinho! Por quê? Estou com medo! Eles alegria, alegria, alegria! Pode ir subindo! É do medo! Medo, medo, medo! Não! Não chama meu trenzinho assim! Vai ficar na rua! Medo! Medo, 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 medo! Não! Eu acho que a Tia Flávia ficou brava e foi embora, né? Eu acho que a Tia Flávia ficou brava e foi embora, né? Eu acho que a Tia Flávia ficou brava e foi embora!